Fala aí galera, belezinha? Cucu-ru-cu! A informação positiva, por quê? A informação não para, por quê? Bom dia, Caneman. Vocês estão fazendo trabalho aí, a perspectiva, vocês trabalham com o dia 22, semana que vem, pra voltar, foi falado alguma coisa? E além disso, essa volta ao trabalho, como é que tá se dando em meio a tantas mudanças que acontecem, pessoas que estavam com vocês no dia a dia, agora mesmo, na pré-temporada, e que saíram do clube, como é que tu vê esse início de temporada, e se vocês têm programado, ou têm já determinado, que vai ser no dia 22, já semana que vem, a estreia dessa equipe, desse time, em 2020? A verdade é que, com respeito a esse tema, por minha parte eu tô muito triste, muito chateado com o que tem acontecido, com a saída e o jeito de saída de pessoas que vieram muito pelo Grêmio, pessoas de 10, 15 anos do Grêmio, que sempre têm pensado no clube, na camisa, e em tentar fazer o melhor pelo Grêmio, é muito triste. Pessoas que sempre pensaram no clube antes que no pessoal. A verdade é que, desde já, cada um deles mostrou-lhes o meu respeito, o meu agradecimento, e a força para que continuem, porque são grandes profissionais de cada um deles. Dá raiva também, ver pessoas que saem, que, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eles mostraram um sentimento de ser gremista, a moralidade de ser gremista, o jeito de se comportar, de trabalhar, e de reunir o grupo. Dá raiva porque algumas pessoas como ela têm que sair, e outras, que não posso falar o mesmo, que não trabalham deste lado, mas que trabalham do outro lado, que cada atitude que toman não representam esta camisa. E isto vem acontecendo faz tempo. Então, não considero uma mudança normal, normais as que aconteceram, com pessoas que andaram tanto pelo este clube. Mas, acontece, o clube vai continuar, mas, eu não queria deixar passar por alto isto que aconteceu, e que vem acontecendo faz um tempo. Com respeito a este tema, vamos dar um fim aqui, depois podemos continuar com as perguntas da pretemporada que você queira fazer. Obrigado. Obrigado.